Acabou de surgir a primeira plataforma de live, não foi a do Gustavo Lima não, rapaz, roda a vinheta A gente fez amor, era pra terminar quem disse A outra bonita, bom, eu sou o Milher Bento, você está aqui no canal TV É meu sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil Bora aí, vai deixar dentro do like, eu vou bater 10 mil likes neste vídeo Vocês estão ajudando bastante aí com o engajamento, então isso ajuda muito a divulgar o nosso trabalho, turma A gente que está trazendo um vídeo diário aqui pra vocês, ajuda com like Deixa o seu comentário aí e se inscreve no canal, cara Vamos bater aí 600 mil inscritos e segue a gente lá no Instagram Lembrando, depois desse vídeo aqui, tem outro vídeo pra vocês, tá bom, turma? A gente não para aqui Bom, turma, antes de começar esse vídeo, eu tenho que passar um recadinho importante pra vocês Dia 8 do 5, às 19 horas, vai ter live da Roberta Miranda Ela que tem uma história muito bonita na música sertaneja Ela chamou a Fátima Leão pra fazer uma participação especial, então ela vai estar ali junto, né? Eu acredito que é algo inédito e único, que você só vai ver uma vez só Então é muito bacana, sexta, dia 8 do 5, às 19 horas, no canal da Roberta Bom, turma, vocês viram, né? Que saiu muitos sites na televisão Que o Gustavo Lima estava encabeçando um projeto de lives, né? Criar um aplicativo novo pra realizar lives Quem está realizando esse projeto é o Matheus, da dupla Matheus Cauã Que ele convidou aí o Gustavo Lima, que acabou aceitando e estão idealizando este projeto desta live Inclusive, esse projeto já saiu do papel, né? Se chama Live Live Brasil O aplicativo diz, será pago as lives, né? Pra você assistir vai ter um custo, não lembro se é R$ 9,90 Porém, ele ainda não está no ar E acabou de sair uma notícia na UOL E acabou de ser lançada a primeira plataforma de lives Foi uma surpresa, porque todo mundo estava de olho nessa Live Live Brasil Inclusive, foi divulgada no último Vila Mix E eu vou ler aqui a notícia pra vocês Pra não depender do YouTube, surge a primeira plataforma para lives no Brasil O termo Live ao vivo, né? Em português Em pouco tempo já entrou no vocabulário do brasileiro Que já entendeu que, pelo menos por enquanto Aquela é a maneira para assistir os shows de seus artistas favoritos Agora, a renda de cantores vem das empresas que patrocinam tais transmissões ao vivo E não mais dos cachês É, até porque ninguém está fazendo show, né? Então, eles estão ganhando com a audiência da galera Então, eles estão ganhando com os patrocínios e tudo mais Acho super válido isso Só que as regras do YouTube são bem rígidas Em relação à propaganda, direitos autorais e a monetização Que caiu muito É, turma, se vocês não sabem A regra do YouTube, ela não permite colocar anúncio Intervalo de anúncio, propaganda, né? Igual estavam realizando por aí Quando você faz um bloco Aí chama pro anúncio Aí começa a passar 4 minutos do anúncio Porque ali você não consegue pular E isso infringe as regras do YouTube E também concordo com isso com o YouTube Porque são regras, cara Não é também terra de ninguém, né? Até porque marcas, empresas pagam pro YouTube Pra divulgar em vídeos, lives e tudo mais Então não tem um porquê fazer uma propaganda no meio das lives Só que acaba de surgir a primeira empresa da transmissão de lives independente E a criação dela deve movimentar o mercado de lives Esse site de lives vai ter dois tipos Vai ter a live gratuita e o artista pode cobrar também pela live E eu acho isso muito bacana Aqui não tem as regras do YouTube Você pode fazer live gratuita ou cobrando pelo acesso A gente pode transmitir desde shows musicais Espetáculos de teatro, dança, cursos, congressos, seminários, conta Júlio Ramos, diretor da Central dos Eventos Live Inclusive o nome do site aí é centraldoseventoslive.com.br Isso aqui não é jabá não, tá? Ô central da... central aí, ó Nas lives, paga não é aqui, rapaz! A impressão que se tem no mercado musical é que as lives vieram pra ficar Entrevista ao Wesley Safardão gravada essa semana Ele garante que os shows não voltam nem tão cedo E não imagina como esse público agirá durante a volta dos espetáculos E aí aqui fala, né, qual vai ser o custo da plataforma Vai ser em cima da receita Então você não vai ter custo algum de fazer as transmissões das lives Fica 20% e o artista fica com 80% Então a plataforma fica com 20% da receita da live Você não tem que pagar nada não, tá? Quando você for transmitir uma live Então isso é muito bacana Fazer a live de graça, né? Até porque ninguém tá com dinheiro assim pra ficar pagando live Pra assistir, não é verdade? Essa plataforma ajudará muitos profissionais A serem um farol de novas oportunidades neste período Muito bacana e eu espero que estenda, né? Esses projetos de lives Por que não quando uma dupla grande for lançar um trabalho Por que ela não faz uma live, não é verdade? E apresenta o trabalho ali durante essa live Então eu acredito que é algo a se pensar pro futuro aí Pro mercado da música Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Tchau, obrigado Apertando o botãozinho vermelho Pum! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.